Olá, seja bem-vindo aqui no canal Kênela Leão. Eu estou aqui hoje para orientar você sobre como ser o cara que toda mulher quer namorar. Então se liga nesse vídeo áudio, coloque um fone ou aumente o som e pega a visão dessas dicas. É sucesso garantido. Então como ser o cara que toda mulher quer namorar? É claro que é verdade que as preferências femininas são muito variadas. Umas preferem o estilo músico, tem as que gostam de mauricinhos, tem mulher que gosta de homem durão, tem outras até que gosta do famoso cafachorro, uma mistura de cachorro com cafajeste, e aquelas que adoram o cara mais romântico. Entretanto, não importa o que uma mulher procure um homem, as três qualidades que eu vou trazer aqui agora para você sempre serão altamente relevantes, altamente importantes na escolha feminina. Então confira comigo. A primeira qualidade, estilo de vida interessante. Nenhuma mulher gosta de um homem paradão, que leva uma vida entediante. Por exemplo, o cara fica ali em casa o dia inteiro no videogame, passa o final de semana inteiríssimo no Netflix, não possui nenhuma atividade que saia um pouco da rotina. É claro que você não vai precisar saltar de paraquedas ou fazer um safari na África para ser considerado interessante. Mas minimamente precisa ter uma vida um pouco agitada. Se você fosse uma mulher, gostaria de fazer parte da vida que você está levando atualmente? Muitos caras não gostam da própria vida. Estão entediados e querem encontrar uma mulher justamente para acabar com esse tédio. Não faça isso, pois nenhuma mulher quer estar ao lado de alguém que tenha uma vida sem graça. Por isso, procure praticar algum esporte, faça aula de violão e junte amigos para cantar juntos, viaje pelo país, faça qualquer coisa para sair da rotina. Como ter uma vida mais interessante? Aprenda a tocar um instrumento musical, por exemplo. Tenha um animal de estimação, pratique atividades físicas, pratique algum esporte, aprenda algo novo como desenhar, viaje, leia livros, faça trabalhos voluntários, aprenda a cozinhar, faça aulas de dança, poste as suas aventuras nas redes sociais, converse sobre elas com as mulheres. Sem dúvida, isso será uma atrativa interessante para elas. Então, a segunda, digamos, qualidade que uma mulher espera encontrar em um homem para ser um namorado ideal são virtudes que são próprias de um homem honrado. Elas estão interessadas nos seus comportamentos e atitudes, principalmente mulheres que desejam namorar sério, né? Para uma mulher, não importa se você sabe passar uma cantada ou domina técnicas avançadas de sedução. Isso, na verdade, pode até atrapalhar. O que normalmente as mulheres observam em um homem é atitude, maturidade, autoestima, autoconfiança, bom humor, conversa, respeito, independência emocional, estabilidade profissional e financeira, caráter. Se você não consegue manter um emprego, mora com a mãe, tem uma visão machista sobre as mulheres e não sabe nem mesmo desenvolver um amor, conversa, não importa qual técnica de sedução, aprenda. Dificilmente será interessante para elas. Então, a terceira habilidade é uma boa pegada. Para ser um cara que toda mulher quer namorar, ou até para manter uma relação de curto prazo, é indispensável desenvolver uma boa pegada. Atualmente, as mulheres valorizam muito uma boa relação íntima. E o mais importante de tudo é que uma mulher interessada em se manter fiel sabe que apenas um homem estará satisfazendo as suas necessidades mais íntimas. Por isso, será ainda mais seletiva quanto a essas suas habilidades. Não significa que você precisa ser um profissional da intimidade, né? E sim que tem que ter atributos mínimos para deixar ela pegando fogo. Confira alguns, saber beijar, conhecer minimamente o corpo feminino, ter habilidades para dosar entre força e carinho, não ter uma visão machista sobre a vida, sobre a intimidade, preocupar-se com o prazer dela, ter conhecimentos teóricos sobre esses tipos de práticas, dominar algumas técnicas, posições, buscar alternativas para sair da rotina, ter uma boa saúde, gostar muito de intimidade. O homem precisa estar sempre evoluindo nesse quesito. E mesmo que esteja namorando, deve procurar dar o máximo de prazer possível para a sua parceira. Então, não pense que por estarem apaixonados, as mulheres minimizam a importância da intimidade. Em suma, meu amigo, se você quer ser o cara que toda mulher quer namorar, ou até ter uma paquera, um namoro rápido e tal, não precisa ser um homem perfeito, ou aprender técnicas mirabolantes de sedução. Apenas saiba que o foco sempre tem que ser no seu desenvolvimento pessoal. Assim sendo, analise todas as características que eu falei aqui agora para você, essas qualidades. Então, para um pouquinho e faça uma alta análise sobre o que precisa melhorar e o que já possui nessas qualidades que eu listei. Muito sucesso para você. Se quiser aprender mais sobre como conquistar uma mulher, como ser feliz no amor e como funciona a mente feminina, clica na descrição desse vídeo porque eu tenho um curso extraordinário que vai mudar a sua vida para sempre. Dá um pulinho lá no meu curso e conheça o curso Mentalidade Feminina Revelada. Esse curso vai ser um marco na sua vida. Você vai entender que você era um antes desse curso e depois desse curso. Um beijo da sua professora e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Não deixe de se inscrever e ficar ligado em todas as novidades que eu trago para você.